Como é que pode uma coisa dessa? Zé, vê as mensagens, lê e não responde. Mas eu vou dizer... Oi! O que foi? Tá revoltada? Eu tô aqui revoltada com o Zé, Magrela. E o que foi? Desde hoje que eu mando mensagem pra Zé, ele lê as mensagens e quando acabar não responde. Porque eu queria que ele trouxesse o pão, mulher, porque eu sei que ele tá na rua sem fazer nada. E eu tô ocupada, não posso sair. Eu tô mandando mensagem errada. Não tô não, Magrela. Olha aqui. Não, não tô falando disso não. Tô falando assim. Manda um áudio pra ele dizendo assim. Zé, venha aqui em casa. Traz o pão que Josefina tá te esperando aqui. Quando ele souber que Josefina tá aqui, ele vai vir correndo, vai trazer a padaria. Será? Eita. Respondeu. Respondeu. Vai, volta aí pra não ouvir. Ô, Xaninha, tu tá ficando doida. Como é que ela tá aí, se ela tá aqui mais eu? Tudo isso, tá ligado? Ele tá mais ela. Por isso que ele não veio pra casa. Eita. Que tava safado. Pera, onde ele tá? Mas tu tá onde, hein, Zé? Deixa eu ver se ele responde. Eita, Xaninha, como é que... Que safado, né, rapaz? Eita, respondeu. Vai, vai, escuta. Vai. Eu tô aqui em frente da padaria. Ele tá em frente da padaria, mais ela. Mas ela... Que safadeza, Magrela. Eita, Xaninha. Mas tu tá fazendo o quê? Mas essa mulher enfrenta a padaria, hein? Fala. Ei, machaninha, que Zé filantra. Que safada, rapaz. Ele visualizou e não respondeu, não. Que safado, né? Mas menino... Por que tu não responde as mensagens, Zé? Não acredito não, viu? Ele tá vendo, Magrela. E não responde. Ele tá lá, e não é? Responde não. Vou mandar outra. Eita, meu Deus. Mas menino... Melhor tu responde, porque quando tu chegar aqui, tu já sabe. Ele não vai responder, não. Ele não vai responder, não. Se ele tá lá no pêmpor, ele vai responder. Eu vou lá. Bora? Vou lá. Tem coragem? Coragem? Tá aqui quem tem coragem. Bora, bora, bora. Paga. Se eu pegar mais ela, tu vai ver o que eu vou fazer. Ele não tá aqui, não. Ele não tá, não. Ele me enganou, Magrela. Que caba safado. Rapaz. Quando será que ele foi com essa mulher, hein? É, manda mensagem pra ele. Não manda mais, não. Tanto que eu já mandei ele, não é, não, Magrela. Ele não sai de casa dessa distância. Tu quer mandar uma escrevendo agora? Vai, vai ver se ele lê. Mas que caba safado, Magrela. Hoje eu pego ele. Hoje... Ah, que eu tô de senta à padaria. E tu não tá aqui, hein? Foi? Foi. Esperar agora é responder. Ele não respondeu, não. Eita, respondeu, respondeu. Respondeu, respondeu. Eita, mulher, ciumada. Quando eu tô vendo que nem você não tem jeito, não. Eu tô no trabalho. Mas já que você tá na padaria. Pega o pão e vai pra casa, viu? Tu acha, Magrela? Ele enganou nós direito? Enganou, mas ele vai ser enganado quando chegar em casa. Eu vou pegar ele de jeito, pra ele deixar de ser safado. É, já que tá aqui, eu vou comprar o pão, né? É o jeito. Mas, Magrela, que seja safado. É pilantra. Não acredito que ele fez isso, né? Mais feio. Obrigada, moça. Obrigada, viu? Obrigada, é melhor. Tu acha, Magrela, que safadeza que Zé fez? Fazer eu dar viagem. Eu comia, escolho tudo pra fazer. Agora é pilantra mesmo. Ele enganou nós direitinho. Hoje eu pego ele. Hoje eu pego ele, de jeito. Tu vai ver. Vou conversar lá e resolver tudo, deixar tudo. Agora, agora, pelo amor deus, tu fica calado na tua. Eu fico, viu? Tu gostou de conversar, aí eu deixo de ver lázinho. Porque, tu sabe, né? Mas ele não se lembra. Será que ele tá conversando ali tão animadinho? Ah, mas eu vou descobrir. É, é, pois é. Ela vai lá pensar maldade, só que eu não tô com maldade. É, mas ela vai pensar. Não, mas eu vou só lá conversar lá e resolver tudo lá. Agora, Teletambi, não é nada demais, né? Você vai conversar, né? É prima. É prima. Ai, é prima, mas coidado, viu? Teletambi, viu? Foi pra onde? Hã? Foi pra onde? Eu não sei não. Ele tá por aí. Por quê? Tu não sabe. Eu tava conversando com o Toito, não sabe onde ele tá. Não sei, ele saiu, eu sei lá pra depois. Se tu correr, ainda pegar ele no portão e fizer, der um jeito dele não sair, eu te dou uma garrafa de pinga, daquela bem grande. Eu não acredito, não. Pô, corre! Corre! Vou descobrir pra onde é que ele vai. Acaba sem vergonha. Eu vou espalhar agora. O que que eu vou fazer? Pra evitar que ele não saia. Mas sei não, viu? Eu tenho que criar. Eu sei que vou te amar. Ei, ei, ei. Ô, Teletambi, eu tô indo logo, Teletambi. Eu tô me atrasando. O que é que tu quer? Ixi, meu. Eu ia falar agora, eu não tô, meu. Mas já tô até esquecido pra falar com o Toito, viu, meu? E o que é que tá acontecendo? Chimalha. Olha, não vai não pra rua, não. E por que que eu não posso ir? Chimalha. Não, viu? Se tu for, até as mulheres, eu nem peguei tu, não. Por quê? Tomei banho, meu filho, tomei banho, se sair, tá bom. Não vai não. Eu? Não, não. Fala logo. O que é que tá acontecendo? Você tá perdendo a boca. Não vai não. Eu tô com a boca o quê? Você tá perdendo a boca. Eu tô com bafo de boca? Tá, viu, e é muito? Tô não. Tá, viu? Eu tô com bafo. Eu tô com bafo. Tá, tá. Não vai não. Porque chega lá, você tá com a mulher, a mulher faz com a mão grande de você. Qual é que você é doer? Vai dizer logo isso. Não vai não. Eu ia falar com as clima lá. Não vai não, porque você tá perdendo a boca. Ah, viu? Imagina, viu? Eu nem tô aguentando. Eu não vou não. Eu tô passando a vergonha. Eu vou pra casa. Vamos entrar, bora entrar. Bora entrar, não vai não. Não vai não. Tá bom, tá bom, tá bom. Não tem pique não. Tá bom, tá bom. Vai tentar pro mundo todo escutar. Vai sair mais não. Vou sair mais não. Vou sair mais não. Vou pra casa. Tá certo, então. Acabou o seu assunto. Eu vou sair mais não. Tá bom, viu? Tá bom, não vai sair mais não. Acabou. Você fala pra ninguém. Vou pra casa. Tá, tá bom. Vou sair nem tão cedo. Tá. Tá bom, tá. O que foi que tu fez? Eu vou ter um jeito feliz. Diz aí. Quando é que vai ter esse passo de boca? Diz aí. Eu fico com agulhada. Eita. Eita. Agora não sai mais não. Fica na velha. Eita. Agora quero minha pílga. Mário, eu pensei que fosse esquecido. Não. Esqueceu o que? Não vai buscar. Não vai buscar. Não. Aqui. Prometi. Eita aqui sua pílga. Eita, magueira. Muito obrigado. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ele fica felificado assim, meu Deus do céu. Pelo menos meu problema ele resolveu. Valeu. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ai, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.